Elas não receberam o salário ainda, está atrasado e isso vem recorrendo já há três anos na verdade. A empresa um mês paga certo, outro mês não paga e esse mês chegou o ponto também disso. Hoje já é dia 16 e elas não receberam o salário do mês ainda. A justificativa da empresa é que eles não têm caixa, não têm caixa e não têm previsão de pagamento. O sindicato já entrou em contato com a Secretaria da Educação para que o repasse do município seja feito diretamente para as funcionárias e não mais pela empresa. O próximo passo é o que a gente já encaminhou via a Secretaria da Educação, um documento pedindo que a próxima fatura a secretária e a prefeitura não repasse para a empresa, transforme isso em pagamento para essas merendeiras. De acordo com uma representante das merendeiras, o problema já existe há três anos e os atrasos não são somente no salário, mas também em outros benefícios. Nós estamos com um salário atrasado de dezembro, nós buscamos várias vezes, e essa situação não é de hoje, fazem três anos que é a mesma empresa, a FA Recursos Humanos, que vem com esses atrasos. Ou atrasa a valerimentação ou atrasa pagamento. Alguma coisa sempre tem de problema. A esperança de todas as funcionárias é que o município consiga regularizar esses pagamentos e que na próxima licitação os problemas não continuem. Então o que a gente pede agora o auxílio do município? Para conseguir que nos garanta os nossos direitos, primeiro o salário atrasado, que a gente está precisando, são várias famílias precisando, não é só a minha, como todas as outras merendeiras que ajudam no sustento da casa. Segundo, a garantia de que essa empresa, ela está terminando o contrato agora em julho, de que as nossas verbas recisórias vão acontecer com a garantia do município. Porque o município está em dia com a empresa, só que o problema é que a empresa não repassa a verba como deve repassar. Então a gente pede o auxílio da prefeitura, da SMED, que nos ajude e nos garanta o direito às verbas recisórias se acontecer e que a nova empresa não venha com esse mesmo problema, porque só se repete, vem se repetindo. Desde a última empresa terceirizada, essa entrou e sempre com os mesmos problemas. Então é essa a nossa luta. Caso a situação não seja regularizada, as 266 merendeiras afirmam que após o período de férias nas escolas, elas não retornarão às suas atividades. E que se, caso o município não se interponha, não intervenha nessa situação e continua a mesma coisa, a gente não vai retornar ao trabalho agora no início de fevereiro. Nós estamos de férias, sabendo que deveríamos voltar dia 1º de fevereiro, as aulas começam dia 19, mas se a prefeitura não der uma garantia, a gente não retorna e os alunos vão ficar sem merenda no início do ano letivo.